O show que a Stockard dá dentro das pistas é de encher os olhos com muito equilíbrio e muitos pilotos brigando no mesmo segundo. Além do talento dos pilotos e da busca das equipes pelo melhor ajuste, existe uma infinidade de peças que, apesar de não estarem visíveis, são essenciais para fazer o show acontecer. Bom, e para mostrar tudo o que está dentro de um Stockard, eu vim falar com quem entende do assunto, Guilherme Ferro, que é diretor técnico da KTF. Guilherme, o que você separou aqui para o nosso bate-papo? Eu separei aqui alguns itens que são dos mais importantes, que é toda a parte de freio e direção, alguns rolamentos também. Então, aqui vocês estão vendo um disco de freio dianteiro do nosso carro. É um disco que é fornecido pela Fremax. A qualidade dele é excelente. A gente corre aí uma hora direto, os pilotos levando ao limite toda a volta. E ele apresenta um desempenho bastante satisfatório, se traduzindo em performance e também em segurança, né? Porque todo mundo sabe o que acontece quando um freio falha, né? Deixa eu sentir aqui, ó. É bem pesadinho. Meu Deus do céu, quanto que pesa isso? Esse disco pesa por volta de 9,5 kg. Assim, desse jeito, né? Quando vai para o carro, depois a gente vai mostrar para vocês, a massa aumenta um pouco. E também temos a pastilha de freio, que é fornecida pela Frasme, também em excelente qualidade, né? Que isso, um tem que conversar com o outro direitinho, né? Para que o resultado na pista seja o melhor possível. E também um ótimo material aí que está à nossa disposição. O sistema de freios, então, ele tem essas duas partes principais, né? Que é o disco e a pastilha. Qual que é a principal diferença, por exemplo, de um freio, de um Stock Car e de um carro de rua? Ele pesa tudo isso do carro de rua também? Não, é mais leve, né? Porque o carro de rua acaba sendo um pouco mais leve e, naturalmente, a velocidade é menor. Também, a pastilha do carro de corrida, ela tem muito mais material, né? Porque toda freada, você chegando a 240 por hora e vai frear para 80 em poucos metros, várias vezes, né? Então, acaba que tem um consumo do material da pastilha bastante elevado. A gente está falando de um carro, de um Stock Car, que ele tem, no mínimo, quanto de peso? Para quem está assistindo ter uma noção. Dá pouco menos de 1.400 quilos, que é bem pesado. Então, para parar 1.400 quilos, a gente precisa de um... A 240, 250 por hora para 60, às vezes, né? Quando a curva é mais lenta, em poucos metros. Vocês imaginem o quanto esse negócio tem que ser confiável. Tem muitas fotos, no fim do dia, que isso aqui fica incandescente, coisa mais linda, assim. Eu já vi. Mesmo numa situação, assim, de temperatura extrema, ele continua entregando performance e segurança dos pilotos aí. Então, é um material de excelente qualidade aí que está à nossa disposição. De excelente qualidade, mas também de muita importância. Sim, sem dúvida. Como é que faz para cuidar? Quais são os cuidados especiais que o freio tem que ter, que as equipes têm com os freios, para que eles estejam sempre prontos aí para fazer o trabalho certinho? Depois da corrida, a gente usa... O disco é tão bom que a gente usa ele de novo na corrida seguinte. A gente troca só a cada duas ou três corridas, dependendo do quanto intenso foi a corrida anterior. Mas, normalmente, ele dura até duas corridas, o mesmo disco. O que a gente faz é uma limpeza, né, para tirar toda a oleosidade. E pastilha, assim, aí a gente coloca para sempre novas, porque, como a gente tem à disposição da frase, né, né? Então, a gente está sempre colocando novas a cada fim de semana. Bom, agora o Guilherme trouxe aqui para a gente um negócio um pouquinho mais armado, né, Guilherme? Sim. Me explica, para a gente entender melhor como é que funciona. Esse aqui é o disco traseiro, né, um pouquinho menor que o dianteiro, que é normal. E uma coisa que é diferente, que difere muito, assim, do carro de rua, nós temos no carro de corrida, esse, a gente chama de discibel, e ele tem uma pequena folga aqui na montagem, que a gente chama de flutuante. E isso aqui é importante para, após uma frenagem, essa vibração que o disco tem lateral afasta a pastilha de volta, e isso faz com que o carro fique mais solto. Então, isso é uma das coisas mais importantes que a gente revisa pós-corrida, se essa folga está dentro dos limites, né, porque não pode estar nem muito preso e nem muito folgado. E qual que é a influência dessa vibração na performance do carro? E quando a pastilha, né, como eu expliquei, quando a pinça de freio pressiona a pastilha contra o disco, essa, entre aspas, vibradinha que dá, ele devolve a pastilha para dentro da pinça, de forma que deixa o sistema mais livre possível, né, para poder desempenhar a maior velocidade do carro. O Guilherme trouxe para mim também essa pastilha, essa pastilha é bem maior que a outra. Essa aqui é a pastilha dianteira. É a pastilha dianteira, vocês podem notar que ela tem muito mais material, né, porque... A diferença aqui, ó, de tamanho. Nossa, é bem maior. É bem maior. Explica por quê, Guilherme. Isso porque quando o carro freia, né, mesmo o carro da rua, quando a gente freia no trânsito, você sente aquele, aquela transferência de peso. Isso acontece num carro de rua, só que você imagina a 250 para 60 ou 70, quanto de peso que não, que esse cara aqui não tem que segurar. Então, por isso que o disco dianteiro e a pastilha são maiores do que os traseiros, né, porque tem muito mais solicitação, muito mais carga no freio dianteiro. Agora, Guilherme, a gente sabe que vai muito também da habilidade, da estratégia do piloto preservar certas partes do carro. Sem dúvida. Como que o piloto faz para preservar o freio? É muito comum, né, a gente tem dois tipos de piloto, os que freiam com o pé direito e os que freiam com o pé esquerdo. A galera que freia com o pé esquerdo tem que ficar muito atenta, porque às vezes eles descansam o pé no pedal sem perceber, porque no momento ali da adrenalina da corrida, às vezes o pé está ali apoiadinho e ele não está percebendo. Não preciso dizer que isso dá uma levíssima freadinha no carro e essa freadinha que o carro fica a mais dá um, como chama, um overheating, né, que a gente chama de que é um... Superaquecimento da peça. Superaquecimento, muito obrigado. E aí, naturalmente, que o freio superaquecido também perde um pouco de eficiência e isso pode ser um problema na hora da corrida. No próximo bastidor técnico, vamos conhecer os rolamentos e o braço de convergência da Stock Car. Fique ligado! Fique ligado!